É isso aí meus amigos de Uruçuí, nesse exato momento entrem em campo as duas seleções de Uruçuí e de Ribeiro Gonçalves para a grande segunda final da Supercopa APPM 2024 Essa seleção de verde é a de Ribeiro Gonçalves, camisa branca, seleção de Uruçuí Ouvirio Gonçalves É uma ideia inovadora para dar suporte e apoio ao futebol amador do Piauí O presidente da PPM não pôde vir, mas estou aqui representando a entidade dessa grande competição E aqui nós temos aqui os dois secretários, Rob e Uruçuí e temos o pastor Jacílio Como é de parte, a gente quer agradecer, eu primeiro agradecer vocês Agradecer todos os jogadores da comissão técnica E eu quero aqui passar para o Rob para fazer os seus agradecimentos Boa tarde a todos Boa tarde a todos Primeiro, parabenizar aqui a PPM por essa grande Copa É a segunda Parabenizar aqui também a cidade de Ribeiro Que não vendiam esforços para colocar a sua seleção E o Uruçuí, como sempre, estamos por dentro de tudo O esporte aqui é em primeiro lugar Parabenizar o nosso prefeito Parabenizar também a vocês, torcedor E a todos os jogos Aqui nesse estádio Vocês têm Com agradecidota a dependência do nosso estado Parabenizar a cada um de vocês E desejar boa sorte aos dois times E que façam um jogo leal Desejar também boa sorte a esse trio De abrigar E que vença o melhor Hoje está aqui e sai com o campeão Esperamos que seja a nossa cidade Porque aqui é a nossa casa E tem que ser respeitada Parabenizar a todos Eu quero apresentar a vocês Quem não sabe O secretário de esporte de Ribeiro É pastor Isso é muito interessante Eu queria, pastor Mas você parece uma frase No nome de Deus Eu quero deixar nós todos mostraria Boa tarde a todos E a frase é Jesus Cristo é a única esperança Eu quero aqui Em nome do prefeito Lindeberg Agradecer a representação da PPM Aqui em nosso território Peço que eu olhe com carinho para esta região Estamos tendo a oportunidade Que jamais tivemos E queremos aproveitar Desejar aqui um bom jogo Agradecer também a torcida Que veio de Ribeiro E que vença o melhor Eu espero que o melhor Saiba o Ribeiro Gonçalo Deus abençoe a todos Olha pessoal Vou explicar só um pouco Cada território que o Piauí se trouxe É para sair um campeão E um vice O território O ano passado Teve nove seleções Esse ano Só teve duas seleções Que quiseram participar Que foi Ribeiro E o Lucio Rio Aqui em sua sala de palmas Como o Ribeiro E o Lucio Rio Eram as únicas Que quiseram participar Com o apoio das previdas Que os prefeitos Então automaticamente As duas já estariam Classificadas para A segunda fase Que é o território Verso território Então o campeão De hoje Vai jogar O campeão E o campeão De lá joga com o vice Daqui Quem passar Nas oitavas de final Já está furilando aí Para jogar a premiação Moral de 100 mil reais Para o campeão E 50 mil por vice Então parabéns Aqui A todos A todos Daí Agora Vamos obedecer aqui O protocolo Fazer a foto Nas atualidades aqui E depois A foto De rapidagem Seguida Na seleção De Uruçuí Depois De Ribeiro Cobra choca A lente nervosa Do município De Uruçuí